Se eu pedisse pra você guardar o segredo Onde você guardaria? Nós todos cometemos erros E o meu foi acreditar O passado é seguro Por isso estamos aqui 1999, 1999 E vai ser só mais um ano 1999, 1999 1999, 1999 1999, 1999 Se eu pedisse pra você duvidar do que eu digo Por onde você começaria? Nós todos temos medo E o meu pode me cegar Ninguém sabe as respostas Então por que perguntar? 1999, 1999 Fazer essa mais um ano 1999, 1999 De a vida não doutorou 1999 Amantes em silêncio Estrada sem saída Poetas sem palavras Em busca do tempo perdido em mim 1999 1999 Vai ser só mais um ano 1999 Um dia a vida não doutorou Commander Para você Outro Siga Ess productive Mens Às 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 S. Às E um absenso, se não me engano